Acabou E o que restou de mim irão demorar Matarei, eu sempre matarei Esse desejo de matar sempre terei Não adianta dar desculpas Só que sua vida é mais importante Do que eu nesse lugar Mas eu gaguejei, não consegui dizer Não vou ouvir o que eu tenho pra falar Enquanto falo estou chorando e ainda me lembrando Que ninguém gosta de mim nesse lugar A lanterna vai tentar me guiar Vai ser vazio tentando me derrubar Eu tentei lutar, não vai acabar E logo vejo a pesadela voltar Tenho que aguentar e continuar Esperando amanhecer chegar Minha força está a se esgotar E o que restou de mim irão demorar E o que Matsu? E o que restou de mim irão? Verão! Perdoa! 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 A CIDADE NO BRASIL